Queridinho, queridinha, queriruriru Salve, queridos e queridas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Arrobloquinho! Gente, hoje é quinta-feira, dia de trabalhar aqui em Brookhaven Ih, queridos, eu tive uma ideia muito boa pra hoje, uma ideia bem diferenciada, gente Hoje eu vou trabalhar como animadora de festa Sim, gente, eu vou levar, assim, a animação pra festa Sabe quando tem aquele pessoal que se fantasia de Homem-Aranha, Batman, Frozen? Eu vou ser isso aí hoje, gente Eu vou fazer uma animação pra uma festa, pra todas as festas que tiverem acontecendo em Brookhaven Mas, gente, vem pro nosso vídeo de hoje Já para um pouquinho, deixa um like no vídeo Porque vocês sabem que isso me ajuda muito Se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo Se inscreve no canal Lembrando que eu posto vídeo de segunda a sexta, às sete horas da noite E agora, gente, vamos para mais um serviço em Brookhaven Let it go, let it go Gente, tá aqui a animadora de festa, gente Vou até botar aqui, ó, peraí A animadora de festa, gente E aí, vamos procurar algumas festas em Brookhaven Pra gente animar, né A gente sabe A gente sabe como faz pra animar um local, gente Isso aí a gente é Experte, né Experiente Que isso Fechando a rua, querido Vamos bater na casa da primeira querida Olha, gente Aqui, ó Abrindo aqui Abriram a garagem Bom dia, querida Bom dia Essas meninas aqui são tudo doidinhas, gente Bora querer sair da minha casa Primeiramente, né Parei, parei Senão elas não vão deixar animar a festa Calma aí Ih, gente Eu buguei a menina Olha como ela tá correndo Oi, meninas Oi, meninas E tome-lhe a menina bugada Tome-lhe a menina bugada Moça, você pode me ajudar? Eu posso, querida O que foi que houve? Deixa eu ajudar essa querida aqui também, gente Que ela ficou presa Eu buguei a menina A menina chega Caiu do jogo, gente O pocket travou O celular travou Deve ter explodido Ai, tá igual meu celular, gente Eu passo muito tempo jogando O celular começa a ficar quente Ai, eu desligo pra não explodir Meninas Ei, meninas Ei, meninas Que que é essa menina? Tá chorando, gente Ei, senhora Senhora Ô, senhora Meu Deus, gente A menina começou a chorar do nada Eu não falei nada pra ela Eu só perguntei onde é que é a festa Pra eu animar, gente Olha, meu Deus Gente, eu fico me perguntando assim Será que sou eu? Eu chego perto das pessoas assim Caos um... Né? Olha aí, gente Tinha uma casa aqui A casa sumiu também Gente, pra todo mundo sair de Brookhaven Só porque eu quero animar a festa, é? Só porque eu quero animar a festa Quando eu não tô aqui Tem mil festas de Brookhaven Vou procurar do outro lado da rua lá Na verdade, gente Eu desci aqui, ó Tem essa família aqui, ó Essa família Ei, senhora Ali, gente Compraram uma casa, ó Calma aí Deixa eu ver se a mulher vai responder aqui O que é que tu quer? Ei, pedaço de cavalo Olha, depois de uma briga que eu tive com a menina Nem paciência com a minha mãe eu tenho O que é que tu quer? Falar Oxe Eu vou animar a sua festa, querida Faz uma festa aí Ela dá sorte que hoje eu tô em paz Eu tô calma Tô calma Bora Bora Não, muito obrigada Eu não quero fazer festa nenhuma Vai fazer festa sim, querida Que eu tenho que trabalhar Sai daqui Eu tenho que trabalhar, querida Você vai fazer festa Vai fazer festa Olha, querida Você vai fazer festa sim, viu Vai fazer festa sim Gente A outra menina bugou também E caiu do servidor Gente, será que sou eu? A filha dela, gente A filha dela caiu do servidor A festa, mulher Faz a festa, querida Faz a festa Vai lá, ô flamenguista Pra eu animar a festa, querida Dá pra você sair da minha frente? Eu não tô na sua frente Tô do seu lado Faz a festa que eu vou embora, querida O que é isso? Flores? Flores? Flores pra mim Não precisava, neném Não precisava das flores Vai, já tá perdendo tempo Que isso, gente Agora eu não sei em quem eu vou focar, gente Obrigada pelas flores Eu vou ficar aqui perto dela, gente Pra ele errar e dar flor pra mim Deu pra ela Ih, ela foi embora Pra ela Que absurdo Ela não te merece, querido Bora que eu dirijo Pra festa Vamos pra festa Vamos pra festa Hoje é festa Lá no Viva P Manda essa placa Sair da minha frente Que placa, menina Ô, querido Você é namorado dela, querido? Só pra falar pra ela Fazer a festa Pra onde é que ela foi? Se escondeu aqui Dentro do ônibus Ô, mulher Seu namorado ficou lá atrás, mulher Ô, mulher Não pode ir de bicicleta Que eu vou correndo A minha missão, gente É animar a festa Então eu preciso de uma festa Ó, deixa eu falar com ela Calma aí, querida Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Eu organizo a festa Eu organizo a festa Qual? Eu organizo a festa E você só vai Beleza Aí, gente, convenci ela Onde é sua casa, querida? Pra gente fazer a festa Lá na sua casa Tudo bem, gente Eu organizo a festa Claro Vamos, querida Eu não tenho casa Ai, ganhei flores Ai, flores Obrigada Obrigada, Cleitinho Que tal assim A gente faz a festa E a gente brinca De pique-esconde Com esse homem Mas só que a gente Apaga a luz Oxe Que papão, hein Sei não Tenho medo dessas coisas Ainda mais com esse menino aqui Que é esquisito, velho Esse menino é esquisito Tem certas coisas, gente Que eu não vou Porque eu tenho medo Entendeu? Eu não vou Bora, eu topo Tá bom, então Vamos lá Só que você tem que fazer Uma casa Nossa, essa menina A menina não tem condições De comprar uma casa Deixa eu botar essas flores Aqui na rua Vamos, querida Vamos Vou comprar uma casa Então, já que você Não tem condições Ah, ela não tem condições Vamos ver aqui Qual vai ser minha casa Dessas duas Essa aqui, gente Deixa desconhecido Deixa desconhecido A festa vai ser aqui Bem-vinda, viu? Fica à vontade Vou botar aqui, gente As coisas da festa Obrigada, amiga Viramos amiga, gente Eu e ela Dança aí, querida Dança aí, querida Eu vou animar a festa Eu vou animar a festa Ah, blá, blá, blá Ah, tô animando a festa Cadê a música? Ih, gente Eu não tenho condições De ter música, não Eu canto, hein, João Eu canto, eu canto Eu sou a Barbie Girl Eu sou a Barbie Girl Eu sou a Barbie A Barbie Girl Eu sou a Barbie Girl Eu sou a Barbie Girl A Barbie Girl Eu sou a Barbie Girl Bingo Gente, eu falei que o trabalho de hoje Era animar a festa, entendeu? Tá animada, amiga Tá animada, amiga Você tem que saber Do feedback, né Dos meus clientes Gostou da minha animação? Sim, aê, gente Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? Ai, gente Muito bom, né? Muito bom Ai, ai Deixa eu pegar o pagamento aqui, né? A gente não faz a festa De graça também, né? De graça a gente não faz a festa Tem que ter um valorzinho Porque eu tô trabalhando, tô trabalhando Trabalhando por amor Ai, gente, muito bom, tô muito feliz com os resultados Tá dando resultado ser animadora de festa Pronto, olha Uma cliente saindo feliz O quê? Festa na casa 24? Vamos lá agora Gente, a casa 24 é aqui Só que não tem ninguém na festa E sabe por que isso, gente? Olha a menina aqui, ó Porque não me convidaram pra animar a festa Se tivesse me convidado Na verdade, isso estaria acontecendo Vamos bater em outra casa, gente Pra ver se tá precisando de animadora de festa E é isso na porta Moça! Ô moça! Ô moça! Ô moça! Ô moça! Ô moça! Ô moça! Moça, faz uma festa aí, moça Pra eu animar a festa Que isso? Tá querendo me levar força? Pra tentar me banir? Ah, ela quer tentar me banir Você quer brincar de carrinho? Você quer brincar na neve? Você quer brincar na neve? Você quer brincar na neve? Ou 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 você quer brincar na neve? Você quer brincar na neve? Você que começou! Foi você que começou! Eu nem tinha puxado o carrinho Eu nem tinha puxado o carrinho Me ajuda! Ajuda, querida! O que é isso, gente? Elas três são irmãs? Gente, vai ter festa aqui nessa casa Abre aí, tô presa A mulher tá presa no cavalo Vai ter festa aqui, gente Entrei Entrei pra festa Já vamos pegar o pagamento Errei a bomba Errei a bomba Ai, pai, para! Tô empaquetada Ai, o alívio festa Hoje é festa Hoje é festa Olá, no meu apê Pode aparecer Ai! A menina vindo atrás da gente Ai! Tal a gente roubar o cofre das pessoas Ai, amiga, eu tô trabalhando, sabe? Eu sou uma pessoa honesta Eu não faço esse tipo de coisa De pegar o cofre dos outros sem permissão Eu só recebo pagamentos Quem me conhece sabe Ai, gente, ela ficou chateada e foi embora Gente, mas eu tô sendo sincera Eu nunca fiz esse tipo de coisa De roubar cofre da casa dos outros, entendeu? Gente, será que é normal Todo mundo de Brookhaven ter tirado a casa? Vamos lá, gente Vamos lá Na última casa Bora querer abrir a porta que tem visita Que isso, gente Que gente mal educada Que não abre a porta Gente, a pessoa tá batendo na porta Nossa, eu não gosto de gente mal educada, gente Sabia? Ó a mulher aí, ó Ela voltou Ô, moça Moça, vem aqui, moça Por favor Moça, vem aqui Que? Vem aqui, querida Moça, eu trabalho com animações em geral, sabe? Posso animar seu restaurante pra atrair clientes, querida? Eu posso, por favor? Tô pedindo por favor Por favor Eu trago clientes De uma forma honesta Sim Obrigada, gente Eu tô aqui trabalhando agora Venham comprar Venham comprar Venham comprar No pior restaurante de Brookhaven Venham comprar Venham comprar No restaurante que tem rato na comida Venham comprar Olha aí, gente Entrou a primeira cliente Olha A primeira cliente Aí, chefe A primeira cliente Viu, chefe? Obrigada pela rosa Né? Tá feliz, né? Tá feliz Venham comprar Venham comprar No restaurante nota 1 do mercado Venham comprar Venham comprar No restaurante que a comida venceu Tem 40 dias É, pessoal Fiz o meu trabalho de hoje Animando festas Animei até no final ali Um estabelecimento Porque eu sou uma pessoa Que eu sou profissional Gente Eu sou profissional Eu desempenho De uma forma correta O que eu pretendo fazer Tá bom? Mas é isso, gente O vídeo de hoje vai terminando por aqui Espero que vocês tenham gostado Amanhã tem mais vídeo novo aqui no canal E eu espero vocês aqui Um beijão E até amanhã